é isso aí pessoal olha nós aqui de volta pessoal eu sou francis jose e esse é o canal fjm macenaria e no vídeo de hoje pessoal a gente está fazendo mais uma ferramenta aqui para nós usar aqui na nossa bancada né de trabalho eu vou mostrar aqui o material que a gente vai usar pessoal o material que a gente vai usar pessoal é basicamente aqui ó um pé de vela de bicicleta né já velho não presta mais né que a gente chama de essa peça que vai dentro do cubo da bicicleta né bicicleta que não tem rolamento né tem esse outro tipo de coisa aqui para rodar né é o que a gente chama de bacia né um espaçador né também de bicicleta nesse aqui vai no eixo de bicicleta de marcha uma polca né também de eixo de bicicleta isso aqui a gente vai tirar a rosca e fora isso a gente vai usar aqui esse pedaço de de parafuso aqui que tem 15 milímetros né por 16 e meio de comprimento vamos a esse aqui que tem 13 milímetros né por 5 e 10 e meio de comprimento né uns pedacinhos de chapa aqui também e esse parafuso aqui de 3 oitavos com a polca né a gente vai começar cortando aqui esse pé de vela né e soldando ele nessa peça essas rosca você pode ver tá toda machucada não tem importância a gente não vai pesar dela né é da rosca que ela esteja intacta é bom que tenha uma rosca mas não precisa ser uma rosca que esteja boa né pode ser uma rosca meio machucada mesmo né mas antes né pessoal da pessoa a gente dá início aqui o corte né quero pedir a você aí que ainda não é um dos nossos inscritos né que se inscreva né para estar dando aquela força especial nosso trabalho se compartilhar nas suas redes sociais a gente agradece demais pela força né então sem mais delongas vamos dar início aqui o nosso trabalho bem pessoal como isso aqui vai ser uma peça que vai receber bastante esforço ó o que eu fiz fiz esse cortezinho aqui né os dois lados para quando eu encostar aqui né essa essa solda vim preenchendo desde o início né até o fim né para ficar uma solda bem resistente né então agora e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar essa peça daqui e aí a gente dá início aqui nessa outra peça. Então vamos lá. Bem pessoal, enquanto aquela peça lá esfria, eu vou fazer o acabamento nessa daqui. Bem pessoal, depois que eu fiz o acabamento aqui, aí eu fiz aqui também um rebaixinho aqui, né? Onde já eu tô pra essa polca aqui assentar melhor, né? Pra eu soldar ela aqui. Aí também já fiz o acabamento nessa peça. E agora eu vou tá fazendo um rasgo aqui, em forma de cruz, né? Pra ficar mais fácil de eu reabrir ela aqui, né? Pra ela não sair mais. Depois que eu fizer isso aí, eu vou soldar esse pedacinho de chapa aqui, né? E aí eu vou botar esse parafuso aqui, né? E apertar aqui pra mim soldar essa polca aqui, né? Centralizada, pra ele não tá escorregando e pegando aqui no aceiro do buraco dessa aqui, né? Que é pra ela entrar folgada, né? Então vamos fazer isso aí agora. Vamos lá. E aí Bem pessoal Depois que eu soldei Para adiantar eu já fiz o acabamento Não filmei tanto nessa peça quanto nessa Aí fiz um dentinho aqui Naquela barrinha chata E vou soldar Ele assim Mas só depois que eu parafusar ele aqui Porque aí ele não vai sair mais Então aí eu vou Parafusar ele aqui E soldar ele E aí vai estar pronta a nossa ferramenta Vou soldar ele nessa posição Então ele está pronta a nossa ferramenta Vamos lá. Bem pessoal, estamos aqui com nossa ferramenta já pronta e acabada, né? Se vocês puderem ver aí, tem um grampo de bancada, né pessoal? Então agora eu vou estar mostrando aqui como é que vai ser utilizada essa peça, né? Bem pessoal, então agora eu vou fazer aqui uma demonstração de uso do nosso grampo, né? É lógico que depois eu vou ter que fazer vários furos aqui, né? Na estrutura da bancada, né? Que eu não posso fazer no meio, que a minha bancada é de MDF no meio, né? Então, pode fazer só que não tenha estrutura de madeira, né? Isso aqui serve basicamente para prender peças, né? É uma peça que você quer fazer um serviço, uma furação, passar uma topia, uma coisa, né? E aí não dá para você segurar e passar, fazer o serviço ao mesmo tempo. Então você prende, fica bastante firme, né? E passa topia, faz um corte, um furo. Pode ser com peças maiores também, né? Não necessariamente ela tem que ficar uma parte para fora, né? Ela pode ficar toda para dentro, né? Posso prender aqui nessa posição, né? Então é isso aí, pessoal. É uma peça que é de bastante necessidade, né? Porque a pessoa tem, às vezes, tem uma peça que você não pode estar segurando e fazendo o seu trabalho, né? Então, o grampo serve para isso, né? Bem, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, né? Daqui é o nosso grampo, né? De bancada. Não sei se o nome é exatamente esse, né? Mas eu vou chamar ele de grampo de bancada. É uma ferramenta que ajuda bastante, né? Lógico que tem essas ferramentas para comprar aí, né? Muito fácil, né? Mas se a pessoa tem o material, né? E sabe fazer, sai com custo aí praticamente zero, né? Então, a pessoa aproveita e faz, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado da nossa dica. Se você gostou, deixe o seu like. E ainda não é inscrito, se inscreva, né? Para estar dando aquela força especial ao nosso trabalho. Compartilhar nas suas redes sociais. A gente agradece demais pela força. Então, a todos meus muito obrigada. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus.